O Brasil já começou a testagem dos 2 mil voluntários que vão receber a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. O médico infectologista Celso Granato, do Grupo Fleury, é o responsável pela triagem dos participantes dessa fase da pesquisa. E é com ele que eu converso a partir de agora por Skype. Boa noite, doutor Celso. Muito obrigada por atender o nosso convite aqui no Jornal Cidade Verde. Muito boa noite, Cláudia. É um prazer participar. Estou à disposição de vocês. Como é que deve ser feito esse trabalho de triagem que está a cargo do senhor e do Grupo Fleury? Olha, o processo começa, Cláudia, com a seleção dos funcionários do Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo é o hospital escola da Universidade Federal de São Paulo. E ele é um hospital muito grande, muito complexo, tem um número muito grande de funcionários. Que atendem todo dia muitas pessoas com suspeita de infecção pelo Covid-19. Então, numa primeira etapa, a universidade vai selecionar profissionais da área de saúde que são candidatos à vacinação. Aí nós vamos colher o sangue desse pessoal e nós vamos fazer um teste sorológico, pesquisa de anticorpos, para saber quem ainda não teve a infecção. Porque não faz sentido você vacinar uma pessoa que já teve a infecção. Então, nós vamos fazer um exame de mais ou menos 2.300 pessoas, para poder ter certeza que a gente chega em 2.000 que são negativas. Porque nós vamos vacinar só os negativos. Aí, nessas 2.000 pessoas selecionadas, 1.000 delas vão tomar a vacina contra o Covid-19, feito, como você falou, pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Outras 1.000 vão tomar uma vacina contra meningite e elas vão servir de grupo controle. Porque, mais tarde, nós vamos ver quantas pessoas no grupo que tomou a vacina contra o Covid tiveram a doença. E quantas daquelas que tomaram a vacina contra meningite tiveram a doença. Se a vacina tiver funcionado bem, como tudo tem levado a crer, as pessoas que foram vacinadas vão ter muito menos doença do que aquelas que tomaram a vacina contra meningite. Então, é assim que o processo funciona. Passada essa fase, doutor Celso, a próxima etapa já seria da aprovação da vacina? Essa etapa, Cláudia, é o nível 3 que a gente fala. A fase 3 da investigação. Ela já passou por fases de animais, já passou por fases de seres humanos, em grupos menores. E agora essa vacina está sendo dada, no mundo inteiro, em 50.000 pessoas. mais ou menos 5.000, aproximadamente, aqui no Brasil. A partir daí, ela consegue obter o registro na Inglaterra de que ela possa ser vendida. Então, se tudo correr bem, Cláudia, nós estamos imaginando que até o final do ano essa vacina já esteja aprovada e possa ser produzida em uma quantidade muito grande, porque é uma vacina que você vai ter que dar no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E é possível que essa vacina venha a ser produzida aqui no Brasil também. Isso aceleraria o processo e a gente poderia ter essas doses disponíveis para aplicação até o meio do próximo ano? Qual a previsão que o senhor faria, doutor Celso? Olha, eu sou uma pessoa muito otimista, viu, Cláudia? Mas, baseado nos resultados que a gente tem visto até agora dessa vacina, eu acho que talvez até antes. Eu diria a minha expectativa, meu desejo é que ela esteja pronta até o começo do ano que vem. Talvez até março do ano que vem. E depois que ela for produzida no Brasil, aí vai ser feita uma quantidade muito grande de vacinas, né? Então, vai ter acesso a praticamente toda a população ao longo do tempo. Muito obrigada, doutor Celso. Essa é a notícia que todo mundo quer esperar. A gente agradece a sua participação. Doutor Celso Granato é médico infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury. Boa noite. Obrigada por participar conosco do Jornal Cidade Verde. Eu que agradeço, Cláudia. Uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.